Feira do Cavalo, na Golgã. Quem nunca ouviu falar, principalmente se voltarmos uns anos atrás e pensarmos na Feira de São Martinho. Sim, aqui reúne-se qualquer tipo de cavalo, criador e várias raças. Mas não é só de cavalos que vamos falar, também temos provas e além das provas, várias barracas, todas elas a vender os seus artigos e gastronomia, gastronomia ótima que não pode perder. A MVM encontra-se hoje no último dia de encerramento e sim nas provas finais, onde vão ser entregues os prémios. Portanto, vamos dar uma vichinha de olhos e não perder todos estes visitantes e amantes da arte. E onde é que surge esta quantidade de imagens que nós estamos a ver? E onde é que as vai buscar? Obrigada. Bem, aqui na Feira do Cavalo nós gostamos de ter não só a parte mais em questos, mas também a parte da arte. O Lusitan World, que organizou esta iniciativa, é uma organização muito recente e tem precisamente este enfoque, também não só nos cavalos e na parte da criação e da venda de cavalos, mas também na parte da arte e da cultura. Decidimos, portanto, convidar três artistas para estarem aqui presentes. Uma delas, à altura do quadro que vemos atrás de nós, Frederico Laverne, que fez esta obra fantástica que foi escolhida, selecionada pela Câmara da Golgã para ser, pelo segundo ano consecutivo, a autora do cartaz da Feira. Portanto, atrás de nós vemos um cavalo que é da Escola Portuguesa da Arte e Quest, um cavalo alter real, com uma belíssima cabeçada do vitrino que também está aqui em exposição hoje. Temos ainda aqui expostas outras fotografias da autoria da Rita Fernandes. Nesta área existe dificuldade em encontrar estas pinturas e pintores ou já é acessível ao nosso mercado? Existem vários pintores com várias técnicas e vários artistas que se dedicam não só à parte da pintura, também à parte da escultura, da fotografia, arte digital também, um bocadinho mais específico. Portanto, Correaria, como podemos ver, há muita arte ligada à área do cavalo. É uma questão de virem à Feira da Golgã e visitarem. E estas exposições, só são feitas nesta altura ou também já estão abertas noutra altura do ano? Estão abertas noutra altura do ano. Inclusive, a parte desta exposição vai passar agora para a Quinta da Marinha, para o restaurante do Picadai. Portanto, poderão ver, continuar a ver algumas destas obras nesse local. Em Lisboa? Em Lisboa, claro, e quem estiver interessado, Quinta da Marinha, não pode perder, porque a exposição é fantástica, organizada por pessoas fantásticas também. Mais do que ninguém para nos falar de raças e de puros lusitanos, uma pessoa que convive diariamente com eles. Estamos aqui com o nosso Garanhão, que ganhou um quarto lugar. Não, ganhou o quarto lugar, mas para ser Garanhão tem que ser pontuado, tem que ser apresentado a um concurso de modelo de andamentos, montado, para ser considerado Garanhão. Este ano ganhou o quarto lugar na apresentação de pousos aos três anos, que é um começo para ser seguramente pontuado como Garanhão. Ah, então quer dizer, para passar ao Garanhão tem que ter já uns aninhos de experiência. Tem uns aninhos de experiência, tem que ter já uma preparação, já vir de trás um conhecimento a nível do cavalo, para melhorar a sua performance e para melhorar o seu conhecimento do exterior, de tudo o que é o andar a cavalo. Quanto tempo demora a preparar um cavalo destes para uma competição? Normalmente os cavalos para serem considerados a modelos de andamentos de Garanhões, normalmente é entre os quatro anos, cinco, seis anos. Já poderão ser. E antes de entrar numa prova, eles têm que ser penteados, arranjados, como este, têm cheio de trancinhas. Isso demora quanto tempo a preparação? Correto. Um cavalo já com o habituado a ser e trançado, a fazer isso tudo, normalmente meia hora consegue-se fazer um bom trabalho nisso. Respeto. Com experiência? Sim, com experiência. Tanto quem os trata, quem os faz, e tanto como o cavalo. Estar habituado a ser maniado, ter maneio para tal execução. Diga-me uma coisa, este cavalo faz parte de onde? De onde é que faz parte as vossas escolas cavaleiriças? Nossa heredade fica em Avish, o picadeiro fica na Charneca da Caprica. E quem quiser um dia ir lá ver, convida? Obviamente, poderão ir à Charneca da Caprica, onde é feita a apresentação dos cavalos, onde eles são montados, onde eles são trabalhados, na Charneca da Caprica. Muito obrigado, e se querem ver um porusitano, este senhor simpático, vá à Charneca da Caprica, que nós um dia vamos lá ter consigo. Oferece-nos um almoço? Ofereço, com todo o gosto. Então lá vamos nós. Um toço, com todo o gosto. Nada melhor para encerrar esta reportagem Que a comer umas castanhas, como eu estava a dizer esta feira antes, era o São Martinho E este senhor, melhor do que eu, vai terminar com o pregão do século Para o ano, venha a Golgué e coma castanhas, que este senhor está aqui presente nesta banca E desfrute destas imagens, porque esta feira vale a pena, o que é nacional, é sempre bom